É uma coisa que eu aconselho, quando tiverem a ouvir o EP, eu espero que vocês sigam à ordem exata da playlist, ok? Da primeira até a quinta, mas quando vocês tiverem a ouvir a primeira até a terceira, visto que são feelings meio sad, nem meio triste, tem aí muita coisa triste, mas é muito beat dançante, então ouçam bem a cena e ao invés de só curtirem a vibe, tentem entender a letra e o feeling que vocês vão sentir aí é uma cena do tipo, o gajo está down, pega na cena e aceita e depois acaba por superar, ok? É mais ou menos essa mão. Eu tive aí a produção, a coprodução, Atitude Records Music, aí a minha produtora, o responsável é o Amel Deep por esse mambo, tanto na produção, a coprodução. Eu tive aí a direção artística do próprio Amel Deep e do grande artista, o The Maker, grande músico, Merson Clavius, ok? Que é o meu colega, que é o meu colega, que é o meu colega, e a avaliação foi feita por N artistas, eu estive aí a conversar com o Fadelson Andanás, o Yugi Flávio, que é o meu manager, o próprio Amel Deep e o Merson Clavius, e o design, o design e a fotografia foram feitos pela mil letras audiovisual. Quanto à composição de metamorfose em termos de faixas, o metamorfose é composto por cinco, cinco faixas inéditas, ok? Todas de autoria minha e tal, vocês sabem, um gajo de caneta, mas também e tal. O metamorfose está repleto de uma variedade, não é? Eu tentei trazer aí o Naija, o Densal, um costo de Zuko também, foi uma cena que eu estava a conversar com o Deep, o meu produtor, o meu Deep, e ele disse-me tipo, epa maniga, já que a cena é trazer uma transfiguração, uma transformação, um crescimento teu como artista, vamos tentar fazer uma cena que o People não está a esperar, para fazer mesmo uma cena diferente e não ficarem muito presos no dark que as pessoas já conheciam. Então essa é mais a história sobre a variedade de vibes que podemos encontrar aí no metamorfose. A decisão de ter escolhido o metamorfose como o título para uma EP é mais para o... Era para apresentar ao público o meu crescimento como artista, o meu crescimento como artista e a variedade de cenas que eu sou capaz de fazer. E passei por uma situação na vida que literalmente eu, quando venci aquilo, eu senti-me uma nova pessoa. Eu estava para desistir e consegui não desistir e eu completamente renasci e consegui transmitir isso para a música que eu trago para vocês. Estás a ver? Para o People que me ouve e para o People que me vai ouvir. Então tem mais a ver com isso, a cena que transmite ou explica a cena do tetragometamorfose como o título, como o conceito para o meu EP. 2023... O principal é focar bastante no meu EP, tentar trazer aí alguns vídeos e tal. Vou tentar também focar-me em algumas participações, visto que tem aí umas boas relações e tem umas conversações com pessoas que... Ou melhor, com artistas super, super, super topes. Só não vou revelar aqui ainda quem são esses artistas. Mas o foco é trabalhar no meu EP, trazer cenas novas e, epá... Está na corrida, estás a ver? Está na corrida sempre, 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 sempre. Não tenta abaixar o meu foco. Eu acho que essa é a cena que sempre vai levar os artistas, independentemente da época, nunca, nunca, nunca tentarem retroceder ou estagnarem-se e acharem que, por lançarem uma cena, o game está feito. Ok? Próximo. E aí Obrigado.